Pra me tratar assim como um barrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Alguém já está lá fora Me falou que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, parei, pensei Pensei, busquei Busquei, um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei, um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei Busquei, um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 A dor que eu ago Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer me dar crucificado E quer me dar crucificado ainda Não te bastava amor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Que quer me dar crucificado ainda Não te bastava Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por que homem não chora Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Achei Gostei Gostei E amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me causou Alguém já me falou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Não tem coração Não tem coração Hoje era dor de sucesso Não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você É gostoso Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Se não quer ver o estouro da bomba Não encoste esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encoste esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba Me perdoa Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Nossa, essa é boa Tchau 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 Alguém já me falou Que você pensa em mim Que até chora de amor Lembrando o amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Achei Gostei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou Que você pensa em mim e até chora de amor Lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei que todo mal passou E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei que todo mal passou E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A garota que eu adoro, por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza, pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre, não tem coração A garota que eu adoro, por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre, não tem coração Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E que me der crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrafo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E que me der crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrafo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E que me der crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por favor, por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por que homem não chora Por que homem não chora Já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você me causou De amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei 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 Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Por quem tanto chorou Por quem tanto chorou Não pode viver Nunca soube Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Não tem coração A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou Vira o coração, desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão, tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar, e uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar, tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração, desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão, tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta, tô fazendo falta Falta pra você, tô fazendo falta Tô fazendo falta, tô fazendo falta Falta pra você É gostoso assim, porque você é o fogo e eu sou o misto Porque você é o fogo e eu sou o misto Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Música Nossa, essa é boa Música 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 Música